Será que dá? Ou vocês querem cair na Cidade Nova? Ah, pode ser, nunca mexe. Não sei, cara, nunca caí lá, Alec. É bom, é bom, tem bastante lute. Mano, mas eu vou falar pra vocês, cara, eu... Mano, nossa, velho, o pai de uma ex minha, o filho da puta, ganhou 450 pau no bagulho, vocês botam a fé, mano? Nossa, caralho, cara. 450 mil, mano. Nossa, o cara, mano, puta, é muita grana. Ele tava contando, na época lá, ele jogava sempre o mesmo número, tá ligado? Aí, tipo, um dia ele foi conferir lá e ganhou, mano. Mano, ele trocou de carro, tipo, ele tinha um carrinho mó simples, ele pegou aquela S10 fodida com DVD, tipo, que vira Transformer. Meu Deus, que tua casa, que tua porra toda, mano. Puta, o cara, mano, viajou, comprou uma casa na praia, fez a porra toda. Eu falei, nossa, ih, tem gente... A ideia é bom de viver, né, cara? Sim, mano. Ganhar 550 mil. Mas daí, é aquela coisa, né, mano? Tu tem que ter a bunda virada pra lua, né, velho? É, não, e acaba também, né? Tipo, digamos, o cara comprou o carrão, pá, e como é que o cara vai manter depois? Não, mas daí ele tinha um emprego, né, Lec? Tipo assim, com 450 mil, você quita todas as suas dívidas, você compra uma casa, daí, tipo, a casa pode ser de aluguel, é uma renda extra que serve pra você. E, tipo, o dinheiro que você gastava pagando as coisas, você não vai ter mais, mano. Então, o salário fica tudo pra você. Então, tipo, porra, suavão, mano. É, já é a moral grande. Caralho. Vai sim, Matheus. Nossa, eu nunca vi isso. Nossa, eu já ganhei 50 contas no truco, mano. Pode pá, é verdade. Mas aí é tudo, mas não foi sorte, né? É, truco é igual, é pôquer, né? Mas pôquer eu não manjo jogar, não, velho. Pôquer eu sou ruim, quando eu jogo pôquer. Na verdade, eu não sou ruim, é porque eu nem sei jogar, velho. Também não sei jogar pôquer. Tipo, eu não sou bom em pôquer, mas eu me amarro em jogar. É, eu também não. Eu sei jogar o básico, sim, mas é bem legal. É, exatamente. É, eu sei jogar truco, o básico também, mano. E eu acho que eu tenho que perguntar umas paradas. É, eu também. Eu, se fosse jogar hoje, com certeza teria que perguntar uns bagulhos. É, eu também. Eu queria aprender a jogar pôquer, mas é muito difícil. Nossa, é muito bom. Cara, não é muito difícil não, tá ligado? O difícil é tu pegar amanhã, tá ligado? Tu aprender é fácil. O difícil é tu saber esconder ele. É que eu olho... Tipo, eu pego uma carta boa na minha... Tipo, eu já faço... Ah, tô ligado. Tem uma coisa que não pode, é fazer isso. Nossa, velho. Aí minha live ficou... Aí minha live caiu de nível, mano. Vem um tal de Marciano Júnior aqui. Ai, não. O nível foi lá pra baixo, velho. Não sei como é que é isso. Ah, mano. Dinheiro na rua, acho que todo mundo já achou, né, velho? Eu já? Eu também já achei, já, mano. Não, já achei, mas ficou... É, é difícil. Eu achei... Eu achei já 10, 5, 20... É, eu achei tudo... Eu entrei nessa casa aqui, eu achei uma mira laser, uma vez quatro, uma vez oito. Nossa senhora. Pô, a gente pôs esse vídeo com nós, porque eu não achei nem arma até agora. Nem arma que eu juntou. Eu só achei mira até agora. Como que você perdeu 3 mil pontos na minha live, Vinicinho? Vocês gostam tanto de apostar, na próxima eu vou botar a aposta pra vocês, hein, galera. Faz tempo que... Ô, Nick, na moral, velho, conta pra mim aqui como vai, conversa comigo. Que porra de bot que tu usa, querido? Eu uso o Anky Bot. Por que você não pegou o Deep Bot, velho, que eu falei pra você lá? Ele era mais caro? Cara, é o... Não, tipo assim, a gente ia comprar ele, tá ligado? Só que daí, como eu vi esse bot aí, foi até o Murilo até que falou desse bot. Mas esse bot é free? As paradas que você usa? É free, velho. É. É que tem uns bots que é algumas... E tipo, é bom pra caralho, velho. É que tem alguns bots que é algumas... Que nem aquela parada de... O Deep Bot também é free. Só que essas paradas de ponto e tal, de aposta, daí você tem que pagar pra ter essa parada, tá ligado? Ah, sim. É porque é igual eu falei pra você, mano. Mano, na moral, limpa o chat, velho. Você vai ver outra coisa, mano. Ah, não, sim, eu quero fazer isso. Minha live antigamente era assim, velho. Tipo, você entrava, a galera mal falava oi pra tu, já tava lá. É V-Points, Gamble, é Banco, é a porra toda. Eu falei, cê é louco, mano. Eu não tô criando viewers, não. Tô criando nego apostador, velho. É, velho. Os caras se lanham aqui. O nego vai sair da live do Vini e vai pra Las Vegas. É. Os caras vão lá perder tudo o dinheiro e vão falar, ah, fui na live do Vini que eu aprendi isso. É. Os caras apostam muito, velho. O problema é que é só isso, cara. É os jogos, né, que lotam o chat. Sim, mano. Exatamente isso. Cê bota de quanto em quanto tempo? O chat. O cartão do chat. Cara, o do banco lá, se não me engano, é 10, 15 minutos. Porra, cê é louco, mano. 3 minutos, eu acho. Quanto conta, Vini? Mano, sabe quanto tempo eu botava no banco? É porque eu tirei o banco, né? Porque o banco eu não consegui colocar ele por privado. O meu banco eu colocava de 40 em 40 minutos, velho. É, é melhor. A gente vai ter que diminuir um pouco o tamanho do vídeo, chat. Eu não sei se vocês têm um outro que é o Gamebook, que é tipo, tipo assim, você joga a roleta, tá ligado? Sim. Ah, não. Então. Ah, não, não. A gente tem uma aposta, que daí vai de 1 a 100 o dado e... É, é, é isso aí mesmo. É, é isso aí mesmo. É, é isso aí mesmo. Então, na minha live eu botava essa porra... Na verdade, ainda tem, né? A cada 2 horas, velho. Sério? Aham. Porque senão o nego também vai ficar com um ponto pra caralho, né, velho? Tipo, a intenção não é essa, tipo, a galera ter ponto. É. Porque os pontos eu uso pra fazer alguma sorteza. Aí, tipo, quem tem muito ponto acaba se privilegiando. Eu não quero também isso, mano. Eu quero alguma coisa mais justa. É, pois é. Tem... Como é, xílio? De... 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 Aí, eu configuro o meu tudo automático. Então, tipo assim, quando a pessoa vira sub, automaticamente meu bot já muda ela de status. Ela já começa a ganhar mais. Ela já, tipo, automaticamente já faz tudo. Já dá os pontos também quando ela vira sub. Pô, falar em sub, eu tô de 1, velho. Ninguém achou uma arma aí sobrando, não? Cara, eu tô de Vector 12. Eu tô indo pro lugarzinho onde eu marquei ali pra ver se achou alguma coisa. Nossa, realmente aqui é uma desgraça, hein? Ou eu que não lutei de casa direito. Cara, achei bastante mira, tá ligado? É, eu achei mira também, mano. Pô, eu achei uma cara aqui. Cara, olha. Aham. Eu tenho o V8 pra você aqui. Opa, beleza. Vini, achei 150 embaixo do banco. É, a gente vai... Vamos diminuir sim esses jogos, tá? Me... É, a gente botou pra fazer uma semana, então a gente... É, não, não... Não, no começo... No começo eu botava... Era assim também, mas só que daí com o tempo a galera foi entrando, eu fui vendo que poluía demais o chat. Aí eu falei, mano, não tem como, velho. Não tem como, mano. Aí, tipo, eu não tiro porque, caralho. A galera gosta e tal. É uma coisa interessante de deixar na live. Mas realmente, se você botar, tipo assim, ficar poluindo muito o chat, acaba ficando ruim. Até pra gente ler depois, mano. É, prejudica até a gente, mano. É, não dá pra falar com quem tá falando contigo. De tanto... Agora não tem. É, formiga, nada a ver, né? Falar em sub, eu tô de um, porque não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, mas, porra, faz sentido. O que que tem a Coreia, Andy? Indy e as notícias. Isso aqui, música. É? Nope. Pô, achar dinheiro na rua é a melhor coisa da vida, mano. É bom mesmo. Mano, eu queria muito ganhar na Mega Sena, ganhar alguma coisa. Não precisa nem ganhar muito, velho. Não precisa ser... Porra. Se eu ganhar 5 mil, já tá bom, velho. Eu ia gastar tudo no meu estúdio aquizinho, mano. Na moral. Uhum. Meu pai achou uma mochila com mil reais. Caralho, mano. Aí é foda, mano. Essas porra assim. Uma vez o meu tio foi sacar... Ele ganha um prêmio, né? Da... Uhum. De melhor site de música brasileira. Uma parada assim. Aí ele foi buscar, tipo, teve que nego escoltando ele. Que ele tava de mochila, assim, tá ligado? Tipo, só pagando dinheiro. Sério, mano? Aham. Mó medo disso. Bizarro. Ah, mas nem é Brasil, né, mano? Estados Unidos, porra, de boa. Não, não. Era no Brasil. Ah, era no Brasil. Ah, era a escolta de uns 50 homens armados, mano. Aí você já gasta todo o seu dinheiro que você ganhou na escolta, tá ligado? Você pega o muquilinho e pega o prato cara aqui, ó. Tá aqui o pagamento. É. Só me leva pra casa. É. O Brasil é foda, gente. Ah, entendi. Entendi. Mas a gente vai aumentar os tempos que eu vou deixar nessa dificuldade mesmo, cara. Assim que é bom. Sofrido. A gente tem que editar um pouco esses... Ô, mini, aí sim, hein? Desumilde. Eu não sei mexer ainda nisso aqui, não. Falei pra você me chamar lá pra te ajudar no OBS, nem chamou, né? Desumildaço. Onde você viu o vídeo aula ou esse tipo de coisa? Pra mexer no Anky Bot? No YouTube? Mas é... BR mesmo? Tem... Não, só gringo. E a gente olhou... Caralho, Murilo, tu estudando nos Estados Unidos e tá miguelando falar inglês com os caras, bicho aí. Não, não. É só porque, tipo, eu queria saber se tinha mesmo, tá ligado? Porque, tipo... Ah, não. Sempre eu falo que eu acho fácil assim, tá ligado? Eu fui só pelo próprio livro que ele te dá, tipo assim. O que é dele lá? É, foi pelo manual. É nerd, né, velho? Cê é louco. Não, fica, véi. Eu sentadinho jogando e ela grudada no manual. Isso é coisa que o meu pai me ensinou. Se tu segue o manual, tu consegue fazer qualquer coisa. Sério. Eu também. Sempre pego o manual e jogo no lixo. Eu sempre pego a parada, eu abro a caixa. Aí eu pego... Olha o manual e eu falo, manual é para os fracos. Aí eu jogo para a caixa e começa a mexer com a mão. Eu gosto de dificuldade, mano. Eu gosto de, porra, quebrar a cabeça para conseguir fazer funcionar, mano. Não, eu vejo. Não, tem dia que eu abra a live e eu fico aqui, tipo, fica aí. Tipo, eu ainda boto no título da live, tá ligado? Teste, teste, teste. Teste, do teste, do teste, do teste. Aí a galera ainda entra, mas é tipo, eu estou fazendo o teste com a Cintia, mano. Testando algumas coisas e tal, as vezes ela dá ideia. Aí eu vou caçar lá para ver como é que faz e tal. A gente fica testando na live, mano. É muita coisa você... Eu fico só praticando, velho, para ver. Caralho, só tem 12 nesse jogo, mano. Meu Deus. Ó, Vini, a gente está quase poliana já. Poliana? Não, força aí, força aí. Ah, tá. A gente está lá em Primórcio, tá? Galera, por que vocês não vão para Stauber, caralho? Para Stauber, mano. Vocês estão ligados? Tem casinha nova lá em Stauber, né, velho? Tem? Lógico. Eu não sabia. Para mim era aquela tumba de bosta ainda. Ah, é verdade. Tem dois... Os dois lados tem coisa nova, tem casa nova. Mas vale a pena ir lá ainda agora? Vale, orra. Se ninguém passou lá, vale. Ah, olha aqui, ó. A sua vez 8. Opa. Ó, peraí. Deixa eu dropar aqui onde... Aqui, ó. Não tem mato. Mas você estava testando para quê, Vini? Para fazer live ou para fazer... Para fazer vídeo? Essa partida é ruim? Será, mano? Eu não sei, não. Porque eu estou muito divertido, velho. Cara, eu tenho um carregador ampliado de SMG e um supressor de flash SMG. Alguém quer? Eu estou, Jardim. Se eu pegar alguma arma, cara, eu acho que eu aceitaria. É, cara, eu estou só de Vector e 12. Tipo, duas... Aê, meu saco. Meme 4, porra. Aí sim. É disso que o Brasil gosta. Olha lá, Jujo. Caralho, Jujo. Eduardo, só vó, né? Eu adorava brincar nesse bagulho de... De ganhar ponta aí, de rodar o dado. Porque eu botava muito ponto para mim, né? Obviamente. Aí eu jogava um milhão de ponto e ganhava dois milhões. Os caras ficavam loucos no chat, porque ninguém ganha nessa porra, né, velho? É verdade. Os caras ficavam loucos. Fala, porra, você configurou esse bote, só você que ganha, mano. Falei, não, lógico que não, pô. É sorte. Lógico que não. Deveras não é, cara. Não, mano, isso aqui. Porra, tinha uma casinha abençoada por Deus, hein? O que que tinha aí? Um M4? Um M4, estou deixando o M4 full aqui. Está valendo já. Melhor que nada, porra. Nossa. Nossa, fechou para a gente de novo aqui, hein? Não, nunca ganhei nesse mapa, velho. Até porque, porra, é um pouco difícil, né, esse mapa ruim pra caralho. Então agora a gente vai ganhar, cara. Eu também nunca ganhei. Vai ser a primeira. Todo mundo ganhar a primeira vez junto nessa bosta. Live estava até funcionando, mas a gravação estava dando uns bugs. Que bug que estava dando. Mas você está ligado que você nem precisa configurar ela, né, Mini? Quando você instala o OBS Studio, ele automaticamente puxa as melhores configurações. Junto com o seu PC, mano. Ele é perfeito por causa disso. Vocês precisam de mira, mano? Laser, essas coisas assim, não? Eu não. Não, cara, tem até a mira, tem até a mira, laser aqui, mas... Nossa, eu já passei, qual que era a casa que tinha a bundinha da M4, velho? Ruizão, né, isso? Eu passei por uma também que eu queria a bundinha da Vector, mas não... Pô, tá bom mesmo aqui, hein? É amarrando. É, eu falei, pô. Eu achei uma quatro vezes aqui, quem quiser. É, eu achei uma caixa e... Quer, amor? Eu não. Eu quero, bebê. Então pega aqui, irmãozinho. Ai, ai, ai. Não fica com vergonha não, que isso. Lindinho, hein, que eu tô te esperando de braços abertos. Vou mostrar nossos papos no WhatsApp aqui pra galera ver. Ô, louco. Só não, mostra as nude que eu mandei. Verdade. Ai, ai. Deixa eu ver se é essa casa, que se não for essa casa aqui eu vou embora, mano. Então eu já tomei muito medo. Por que você tá tocando, cara? That's why. That's why I'm special to you, girl. Ah, que merda. Não é aqui. Ah, foda-se. Se alguém achar bundinha de M4 aí, pega pra mim, mano. Eu passei por duas, olha que merda, né? Tem um AK aqui, alguém quer? Eu tô de boa. Ih, ela bugou o emotivo. Ih, pra onde que eu vou, velho? Só sei. Não, pra cá. Vem pra cá. Não, é que eu tô perdido aqui nessa névoa desgraçada. Ah, tá. Pelo menos vai fechar bem devagarinho. Tem um estilo A2. Quem ainda não tiver. É, eu tenho um estilo A1 ainda. Porra, menina. E tu deu mole pra caralho, hein? E ele ainda... E ele ainda... Quando ele vai configurar, ele configura automaticamente o tanto de bit que você tem que colocar e tudo, velho. Tipo, você pode... Tipo assim, você coloca lá se você quer configurar pra fazer stream ou quer configurar pra fazer live, mano. Então, ó, eu até aconselho pra galera que tiver canal aí e quiser usar pra gravar. Mano, eu uso o BSD, ele é muito bom, mano. Ele configura automaticamente quando você instalar. Ele pergunta se você quer que ele use um auto-configure dele lá. E aí ele pergunta se você quer que ele configure pra melhorar a gravação. Ou se você quer que configure pra melhorar nas lives. Eu sempre deixo pra melhorar nas lives, mano. Ele é muito bom, velho. Sério mesmo. Aí você usa do jeito que você quer. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Eu uso o meu OBS... Ah, que é a live. Eu tô fazendo a live e tô gravando ela ao mesmo tempo, velho. Lógico que puxa o PC, né? Daí depende do seu PC se ele aguenta. Mas, porra, o BSD... Eu usava muito... Eu usava o X-Split, mano. Ele é muito bom também, mas... A qualidade de imagem do OBS... A Cíntia pode responder melhor que tu... Ela sabe como a diferença é absurda, velho. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar uns prints que a Cíntia me mandou. Pra vocês verem a diferença de live. Quer ver, mano? Deixa eu abrir aqui. De live não, desculpa. De qualidade da imagem. Dos programas. Vocês vão ver, mano. Diferença absurda, molecada. Na moral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só prestar atenção no jogo também. Senão não rola, né? Minha conseguiu o tanque da moto e uma roda no bunker. Boa, né, Elson? Sem peripécias, você usou no hackzão. Tipo, eu tô com 40 ou 351. Nossa, Vector. Lotada de bala aqui. Vem cá, Vini. Eu tenho que entregar a parada. Eu já vou. Caralho, o K3 nessa casa de merda, rapaziada. Olha a puta merda. Boa. Eu tô de 43. Não, Dom. Não per... Não, difícil eu perder. Eu perdia muito FPS no X-Split, mano. Eu não sei porquê. Mas no meu OBS, ele... Porra, travado, bonitinho em 30, mano. Eu preciso me curar ainda, velho. Que merda. É, vou ficar de Vector mesmo. Eu ia trocar a Vector pela rua. Caralho, o dano que eu tomei, velho. Só de pular. Caralho, quebrou. Teborei as duas pernas. Porra, os dois aqui limpos, hein. Bora, Mini. Você vai amanhã no bagulho lá, Mini? Na casa do Tuco lá? Já ganhei nada, Eduardo. Acabei de começar. Eu tô querendo ir pra... Pra aquele evento lá que vai ter aqui na cidade. Você vai? Não, eu tô ligado, Teteu. Eu tô querendo matar ele também. Na moral, eu vou gravar um vídeo matando o Big One ainda. Sim, Nimes e Numes estão comigo sim, ô Fabão, viadão. Ó, pra vocês verem, ó. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Ó, desculpa. Potei errado. Vai, caralho. Ah, é aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver onde que eu tô correndo, véi. Tá, tô correndo aqui. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês. Mano, se liguem só. Não sei que era um cara ali, não. Ó quanta coisa que eu tenho aberta aqui. Cê é louco, vocês acham que é fácil fazer live? Tem coisa pra caralho aberta. Ó. Olha só a diferença, mano. Vocês tão vendo a diferença? Na qualidade da imagem aqui, ó. Em cima. Quer ver? Eu vou até tirar pra vocês verem. É porque eu uso o filtro aqui, ó. Na moral, vou jogar na moral, ó. Essa aqui é a imagem real que normalmente você... É... Que normalmente sai, mano. É que eu configuro pra deixar melhorzinha. Aqui embaixo é quando eu fazia a live no XSplit. E aqui em cima é a live no OBS. Aqui, ó. É a qualidade da live com a câmera que eu uso. A câmera profissional que eu tô usando agora. E aqui embaixo, na época que eu usava, é a webcam. Cês tão vendo a diferença? Cês conseguem ver a diferença que dá nessa parada? Tem até outra aqui também, ó. Essa daqui é outra, ó. Essa daqui foi... Ó, essa daqui, a de cima, foi streamada esses dias. Se eu não me engano, foi anteontem, mano. Foi anteontem. Essa daqui, ó. Cês tão vendo a diferença que dá o bagulho? É... É... Mano, é... Porra, é bizarro. Cê é louco. Alan, o nome da música é... Deixa eu botar de novo aqui. Dia de caça. Ele virou? Não, ele voltou a se mexer. Ah, na verdade eu ainda sou, né, ô Lucas. Ah, tá meio louco. É isso, só. Não, eu tava mostrando um bagulho da... Da imagem... Da live pros caras aqui. Ô galera, sério mesmo que o som do quadro assusta vocês, mano? Eu deixei mó baixo. Cês querem que eu diminui mais um pouco? Eu diminuo, porra. Não, é dia de caça, Alan. Um quilo. Mas cês viram a diferença, mano? É muita diferença. Ô mini, aquele evento que tem todo ano lá, eu esqueci o nome daquela merda. Foi o evento que a gente desconheceu. Ah, não. A gente foi ano passado que tava uma bosta, tá ligado? Esse ano vai ser lá no... Lá no shopping, mano. Acho que vai ser da hora. Mandar o link do sorteio de novo. Pera aí. Vou pausar a música aqui porque agora vai ficar tenso a parada. Mandei, rapaziada. Galera, esse link que eu mandei no chat aí é do sorteio do PC pela Rockets, tá? Quem quiser participar. Tem nada a ver comigo, mas vai que cês ganham aí pra jogar com nós. Né? Não, não vou na BGS não, Wallace. Queria muito. Isso, mini. Vale como, obrigado. Eu também não, mano. Se foda, eu vou comprar ingresso naquela merda. Eu quero ver se o evento vai tá melhorzinho. Só não vou na BGS porque, porra, na moral, 90 conto pra BGS é... Porra, tá maluco. Galera, dá pra vocês me esperar um pouco aí que eu preciso me curar, velho. Tô parado aqui, querido. Tô esperando. Eu vou me curar aqui rapidão, mano. Caralho, só tem 20, mano. Eu vou usar tudo ligadura, tá? Valeu, mano, um pouquinho. Fala aí, Henry, sumido. Fechou pra nós de novo, hein. Não vi sua mensagem? Nossa senhora. PC... Se eu ganhar PC, você joga a Duel de primeira parte. Jogo sim, Nando. Na moral, esse jogo fecha pra onde não tem ninguém. Com certeza. Na moral, não tem como, cara. Ninguém veio pra cá. Tipo, deve ter caído 80. Mano, e aqui em cima vai ser bom pra nós, mano. Porque a gente vai ver todos os caras. Os caras não vão estar aqui. Aham. Ficado aqui, ó. Boladão aqui, assim, ó. Cara pra pedra aqui, tranquilão. Deitadão aqui. O cara não viu uma... Olha aí, na moral, eu vou sim, mano. Eu vou sim. Eu vou comprar o ingresso... Eu vou ver se eu lembro. Vou comprar o ingresso pra mim e pro meu irmão. Aí eu te aviso, o dia que eu for. Eu ia dar um chicolinho. No Halloween, eles podiam botar uns sons perdidos, uns gritos, uns bagulhos, sei lá. O Halloween aqui é dado. Eles podiam fazer um evento mesmo. O budgetar que sempre faz, né? É. Mano, compensa ficar de 4x? Acho que não, né, velho? Cara, eu tô de 4x. Cara, 4x ainda dá pra usar, tá ligado? Mas por acima disso, não. É. Alguém tem 5x5 meses sobrando aí? Não, tem. Não achei nem um quadradinho de 5x5 meses. Consegue dropar, ou, Fran? Vem aqui. Quantos tu tem aí? Quanto que você tem? Quanto que você tem? Tenho 270. Puta que o carrinho. Eu vi eu racionando aqui. Meu Deus, velho. Eu não tomei quantos esses precisavam. Que isso, mano. Ninguém achou assim. Eu preciso só de umas 30 só, tá bom. Eu tô com 90. Se você puder dropar umas 50 no meu, eu agradeço. Eu com 90 aqui também. Todo cabreiro. Obrigado. Caralho, na hora que ela falou... Quanto que você tem de 7.62? Eu jurei que ela ia falar pouquinha, mano. 7.62 eu tenho 30. Total. Alguém mais precisa, Jerry? Eu te dá mais ou menos 20. Não, eu tô de boas, obrigado. Te dá mais. Se bem que agora, K vezes 8, você passa a nível da, né? É, eu tô com mais 4 vezes dela, só. Ah, eu tirei a... Tô com uma 8x sobrando aqui. Na Comic Con, velho, eu posso ver se eu consegui credencial. Eu vou, velho. Cara, a Comic Con não é o que vocês esperam. Eu fui na Comic Con esse ano, tá ligado? Eu não espero nada, porque eu nunca fui. Então, porque tipo assim, muita gente fala... Ah, eu acho que deve ser muito massa. Ah, a Comic Con é pica, não sei o que, é irado. Cara, é maneiro, tá ligado? Óbvio, tipo... Com certeza eu iria, tipo... Pô, fui a primeira vez, achei maneiro e tal, irado. Mas, cara, tipo... Na moral, parece que você tá no piscinão de Ramos com o nego de roupa. Nossa, que desumilde, olha. Caralho, desumildar sem morrer, na moral, mano. Não, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Não, porque tipo, piscinão de Ramos é... Pra quando você fica, eu tô falando de cheio, tá ligado? Tipo, você vai, tipo... Porra, desumildão, né, velho. Esse é o famoso, é o... Criado com leite de pera, né? Não, desumilde, desumilde. Galera, sobe a hashtag nos três... Pessoa num lugar lotado. Nas três lives, nas três lives eu quero ver. Hashtag Murilo desumilde, mano. Pode subir aí. Cara, o que eu tô falando? Eu só falei num lugar lotadão, tá ligado? Tipo, sei lá, o barra de pera, né? Não dá, mano. Galera, alguém viu? Eu nunca fui em nenhum evento tri. Não, não vi ninguém até agora. Cara, a Comic Con é muito... Tipo, o que é irado na Comic Con, isso é muito maneiro mesmo. Você encontra, tipo, pô, que nem... Vai os atores mesmo pra dar, tipo, fazer convenção e tal. Isso é irado, tá ligado? Então, por isso que é bom pra ler, velho. É, exatamente. Só que, pô, olha, que pra você ver essas paradas, é uma fila... Bora, Murilo! Vai falando e anda, caralho! Ah, mas é porque eu tava... O bagulho de assinatura mais legal que eu já fui foi a minha mãe assinando o livro que ela fez, tá ligado? Só mais escritura? Não, ela é fotógrafo, mas ela fez um livro de fotografia, tá ligado? Opa, opa! É aqui da esquerda, hein? Lá em cima da montanha. Em cima da gente, em cima da gente. É. Eu tô muito perto deles, tô com medo. Eu também, porra. Também. Tô vendo, tá um INSE. SE é 150. SE, mas nem tem SE, porra. Mas eles tão perto das casas? Não, tão nas pedras. O Marcio disse que a gente vai morrer. Ah, já vi, já vi, já vi. Achei. Tá na pedra aqui em cima. Eu vi, eu vi, eu vi. Vale a pena a gente pegar safe. Bora. Mas vai ligeiro, hein, fica. Agora a gente já viu que tem nego perto. Aham. E tem pouco vivo, hein, rapaziada. Meu Deus. Cara, um K para três. É meu? Muito obrigado, Maximilien123, por seguir a gente. Seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Olha, eles vão descer por esquerda. Do nada um K para três. Achou no chão, velho. Não, achou na... Achou na... No skipinho ali. Ah, tá caralho, velho. Opa. Nossa. Grossa aqui embaixo. Tem que levar pra 240, 255. Mano, aqui onde eu tô é God, hein. Se alguém quiser vir aqui comigo. Marcando ali comigo. Larguei minha velha aqui. Oi, tá bom. Tá indo aí. Cuidado à esquerda. É, eu tô vendo os caras tão lá descendo na pedra no... Eles tão no gás, cara. Tinha nego na direita aqui embaixo. Pelos tiros. É. Tô sentindo... Alguém tem uma mira laser, algo assim? Porra, eu falei, né, velho? Acabei de desgropar ela, velho. Não, mas é que não tá passando. Eu vou matar um cara aqui, hein, tá? Mato, velho. Caralho, tem que pedir pra matar, velho. Tá maluco. É permissão pra atirar, na real. Galera, eles já devem estar tudo aí nesse safe, mano. Pelo tamanho do safe. Tô vendo em 240. Atrás de vocês, atrás. Atrás, atrás, aqui na minha frente. Derrubei. Matei. Onde que tão, onde é que tão, onde é que tão? Eu não sei os outros, não sei os outros. Esse daqui tava bem atrás da árvorezinha. Cuidado safe, hein? A gente tem que entrar. O problema é os amiguinhos dele, né? Porque ele ficou caído, não morreu, né? Não, morreu. Matou já, pô. Morreu direto? Não, não morreu. Ah, tá. Não morreu direto. Eu acho que eles tão mais lá pra cima e ele tava separado. É, o cara que eu matei devia tá sozinho. É, não. Tava sozinho. Você matou direto, pô. Não. É, então, é. Meu Deus, Murilo. Você quer morrer arrombado? Que susto, mano. Pô, quase que eu virei te dando um tiro, viado. Tô nervoso. Ô, e aqui na direita, velho. Aqui na direita tem um negativinho meio chato pra gente. Pois é. Tem cara lá pra cima da montanha, isso eu sei. Mas por causa não tem a linha ali. Tô com 360 de medo, tá ligado? Nossa, e o problema é que ali a gente vai ter que descer um pouco, velho. A gente vai ficar esse postão. Calma aí, galera. Agora não dá pra zoar nem lixar de porque... É, agora não dá pra fazer nada. Tô vendo quase nada. Não consigo nem... Ai, 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 atrás, atrás. Não tem frente, não tem frente, não tem frente. Atrás, atrás de mim saindo do gás. Valeu, velho. Matei. Tem um W numa árvore. Matei um, matei um que saindo do gás. Aonde que ele tá, nímite? Tá roxando em mim, tá roxando em mim. Tem dois. Ai, ai. Derrubei. Tem um caído. Tem dois caídos. Se alguém puder... Ah, atrás da. Derrubei. Deitou aqui fora. Vocês mataram o que tava correndo pra baixo? Derrubei dois. Tem mais um aqui. Tem, só não sei onde é que ele tá. Ele correu aqui pra baixo. Ele correu pra baixo. Onde eu vou jogar granada. Não, não. O que eu... Eu matei. Matou não, velho. Não, eu derrubei ele, no caso. Tô tomando, tô tomando, velho. Tô aqui deitado aqui, eu acho, no mato. Mano, tem algum... Tô ruteando, tô ruteando. Tô deitado no mato, eu acho. Tô aqui na minha frente, deitado. Boa! Quem que falou que ia dar Ferreira o Rocher pra mim mesmo, Dom? Dom, Dom, Dom. Jogaram demais. Caralho, não cheguei ninguém, velho. Não, não cheguei ninguém, velho.